Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de loucura. A loucura continua, galera. Estou aqui no estúdio de tatuagem junto com o Rodrigão, o cara que fez a minha primeira tatuagem grande, né mano? Primeira tatuagem de macho mesmo. E hoje a loucura vai continuar. Será que você vai aguentar a coisa da carnazada? Ah, que pode deixar, rapazão. Ó, galera, já passamos aqui só um creminho só. Só pra hidratar. Só pra hidratar. E hoje, ó, seguinte, eu fiz um samurai nesse lado. Tá aparecendo a foto aí no primeiro vídeo que eu fiz a minha maior loucura esse ano. E a loucura continua, mano, porque ainda nesse ano a gente vai fechar essa perna inteira. Nesse ano ainda. Até a coxa? Até a coxa, até atrás da coxa aqui, ó. Você tá aqui atrás da minha. Ah, quer ver. Você mostra o desenho? Ó, seguinte, galera, hoje, desse lado da perna, eu vou desenhar essa flor que chama crisântone. Crisântomo. Crisântomo? Crisântomo. Tá bom, tá bom. Você é boa notepad dos mais íntimos. É, é uma flor também oriental. O que que é isso? É os brutos dela. É os brutinhos dela. É. Junto com... Cadê aquela outra foto aí? Tem outra foto aí? Aqui, ó. Ela vai ficar mais ou menos desse jeito na minha perna, tá ligado? É... É uma tatuagem que eu peguei de inspiração, tá ligado? Eu acho muito massa. Porque eu acho o seguinte, mano. Nesse lado aqui, como é um samurai, ele já tem bastante formação. Aqui eu vou fazer algo um pouco mais clean, tá ligado? Um pouco mais da hora. E também o samurai vai grudar. Tipo, tudo vai se encaixar aqui, né, mano? Porque, né, tipo, o desenho principal dessa parte é o samurai. Aqui é só uma contemplação, com... É, é, com elementação, né? Com elementação, exatamente. Esse fundo aí tem até um nome, eu anotei aqui, mas eu já esqueci. Ih, apagou. Não, é Bokashi, mano. Bokashi? Bokashi, é. É a variação do preto pro claro, assim. Pode pá. E, mano, hoje, se Deus quiser também, o Rodrigão vai fazer as barrinhas. As barrinhas. Você vai aguentar tudo isso? Pra cá, mano, eu vim pronto pras barrinhas. Não, se ele for fazer as barrinhas, você sabe que não tem PKTX, né? Não, mano, não tô usando isso, não. Mete a parte dele dele. Funcionou? Funcionou? Ai, velho, que estranho, Viada. Você não tá sentindo nada? Ai, que estranho. Deixa eu ver, ó. Dá uma cosquinha, mano. Sério? Eu não passei PKTX, tá, galera? Isso aqui é só um creme da Nivea. É, Viada, é muito estranho, mano. Puxa, mano. Mete em margem, mano. Eu tô sentindo nada. Rapaziada, a loucura vai continuar, que eu falei, ó. Esse ano, né, aqui atrás dói muito? Ah, não muito. Aqui atrás, aqui na dobra da perna, dói mais aqui no joelho da perna. Gente, você embalou mesmo, né? Você começou a rumba, você já tá fechando a perna. Não falei de vocês que eu ia fazer o bagulho louco? Galera, vamos fechar esse lado aqui, ó, pra ver limpinho, ó. Aqui tá o samuróizão. Já cicatrizou. É, tá cicatrizando ainda, né? Olha os pedacinhos. É. E aqui nós já vai mandar do outro lado, paizão. Vamos meter marcha, então. Que comece a loucura, né? Comece os jogos. A outra loucura, né? Senta na maca agora, assistindo. É estranho, mano. É estranho? Deita a margem aqui. Deita a de cá? Isso. Você precisa dormir também? Deita a margem aqui. Quadrículo. Aí, Viada, é muito estranho, mano. É que da última vez não pegou tanto igual, pegou agora. Nossa. Nossa, vai pegar aqui embaixo. Vai. E aqui não tem TKTX, né? Que cara que é esse mesmo? Você tá pensando. Você tá pensando em TKTX na mão. Nossa. Nossa, mano, essa parte mais dói, mano. Nossa, tá zoando. Para, para. Ah, tá bom. Já tá bom. Deixa eu ver. Não sente. Nada. Tô beliscando, hein? Galera, eu usei TKTX para quem não estava ganhando anestésico, eu usei menos. Isso aí. Assumo. Assumo, tô sumindo. Resumindo, isso aí é coisa de Nutella, mano. É vida, pai. Quer sofrer só quem quer. Eu não quero sofrer, não. E detalhe, mano. Esse final de semana, se você tá assistindo esse vídeo, eu tô lá competindo drift. Hoje é sábado. Hoje é domingo, né, mano? Não, hoje é sábado. Hoje é sábado? É. Tô fazendo drift, competindo com essa tatuajona aí, Vi. Esquece. Vai. Amém. É tatuagem da sorte. Renato, sua tatuagem tá sendo formada. Uou! Pronto, foi. Te namorar ela, te namorar. Te namorar ela. Te namorar ela. Pega o espelho. Nossa. Bruto, hein, mano? E pra gente ver se vai alinhar a barra do jeito que você quer. Eu acho que ficou muito pra baixo. Vamos ver. Ó. Mano, acho que ficou... Ficou massa, eu acho, hein? É ali a altura mesmo, vocês imaginavam? É, porque é a altura da meia, né? Eu queria um pouquinho antes, eu acho. Vai um pouquinho antes lá, deixa eu ver. Como assim você queria ela antes? Eu queria ela aqui mais ou menos. Mas é só cortar, né? É, é só cortar. Só passar uma linha reta agora. Mas o resto tá tudo legal. Não é? Não é? Vamos ver. Vamos ver. É, ali vai ficar bem parecido. Na real tem que ser mais altinho, né? Aí, galera, ó. O desenho já tá pronto. As barrinhas lá embaixo. Essa perna eu tô fazendo estilo oriental e vou continuar. Vou subir ainda esse ano aqui, ó. Esse mês ainda. O Rodrigão que marca um horário pra ele ver. O que eu não faço, mano? É isso, vamos meter a agulha pra dentro agora. E que continue a loucura. Olha, começou. Tá indo. Perfurou já? Já. Caramba, eu senti nada, pai. Minha é grossa. Não, tô sentindo nada, mano. Nada, nada. O seu TKTX tá suavado, mano. O TKTX é vida, velho. Agora que eu senti um pouquinho, sabe? O que é isso? Bom, agora é um trabalho bem artesanal mesmo. Demora e só vamos. Só vamos que a loucura continua, moleque. Não vai fechar a perna nesse ano. Do nada, do além. E é isso. Bora. A gente tomou aquele videoclip. Nervoso em 3, 2, 1 e... Finalizado. Hoje eu só fiz só o cotorno mais uma vez. Que nem eu falei pro rabisco primeiro. Vou subir até aqui em cima só no rabiscão. Sério, mano? É, eu quero curtir a tatuagem primeiro. E depois que... Ai, caramba. Mas já passou o... Nossa. É alto que você passou. Nossa. Sério, né? Nossa. E dói. E até o TKTX funcionou? Funcionou. Funcionou, funcionou. Não deu uma... Não, funcionou. Não reclamou não. É que na canela dá umas pegadas, né? Não, mas o contorno é fininho. Fica de pé aqui, gente. Vê aí, como ficou. Só uma marcação, né? Isso aí vai mudar muito depois quando pintar. Aí, gente, ó. Então ficou assim. Ó. Estilo oriental. Aqui ainda vai complementar com alguma coisa ainda. É, depois a gente vai intercalar mais barras, né? Pra juntar. Entendeu. Ah, não ficou nervosa. Um lado florido, né? Que é tudo oriental, né? Não, não, não. Esse risco aqui vai fluir em algumas águas pra cima, que vai ficar igual a essa, que a perna toda vai ter essa fluência. Você vai... Aqui, a próxima é uma rânia. Uma rânia. Pra quem não conhece com uma rânia, tem uma foto de uma rânia aí. Vamos abrir. Bota aí, editor. É. Você é uma rânia. Parece um bicho papão. Mas qual que é a história da rânia mesmo? Cara, a rânia serve pra proteção. É uma máscara que as mulheres usavam antigamente quando os samurais saiam da aldeia, saca? Daí quem via de longe, ela tava de máscara, parecia que era diabão, mas era uma mina. Era só pra... Só pra... Pra espantar a talarita. Só pra fugir em torno. Não, pra defender as mulheres. É que ficava sozinha, sem nenhum... Aí você acha que os outros iam lá pegados, não é? É, mano. Então, aqui vai ser uma rânia. Você vai mandar até no joelhão, mano? É. É, tudo. Nossa, joelhão. Conta o aparelho do joelho, cara. O joelho é gostoso. O joelho é de boa. Pele grossa. Quase não dói, mas tranquilo. Aqui no meio vai ser o quê? Vai ser um... O que vai ser o quê? Cara, geralmente... É barra, né? Só barra. Uma espiral, né? Aqui seria meio que uma espiral, isso mesmo. Nervoso, mano. E o Renato, engraçado que ele faz tatuagem humano, ele fica relaxado. Não, o bagulho é relaxar, velho. Não é? É, isso mesmo. Agora vamos fechar lá. Quando tatuador é bom, não precisa de muita coisa, né? Vou puxar saco do caramba. Vai, vai. Não tem que atestirar, não abrir aqui, não vai longe. Então vou tirar a Thames, vou fechar ela aqui. E partiu, tio par. Enfim, cheguei em casa. Boquinha do céu. Louca, hein? Boquinha chorava de dor. Vou mostrar pra vocês. E aí, Joe? Ó, tá bom. Vou mostrar pro céu. Nossa, já cheguei no churrasco. Tá bem? Feijou. Filma aqui, vamos mostrar pra você. Ai, é pra lá, Xerri. Vamos botar o pé aqui. Cebola da Outvec? Yes! Nossa, dói, velho. Aí, boa. Aqui ele já fez os cotornos na barrinha, onde vai descer. Vou dar uma hora, hein? Não pedi pra ele pintar ainda, que amanhã tem drip. E a Rania, semana que vem, já. Já vai, já marcou. Já marcou? Já. Tá rápido, né? Gostou? Doeu muito, Rania. Você tem, ó. O boca tem uma flor dessa aqui também, galera. Ó, mostra aí. Olha lá. Eu acho que é desse lado aí. É. Mesma flor, ó. É a mesma flor. Esse aqui, sim. O que mesmo? Essa é a semana do Outback, né? Nós ainda podíamos comer Outback antigamente, galera? Vou aqui também. Também tem. Então é isso, rapaziada. Vamos comer um churrasco agora. Vou mostrar pra todos os meus amigos. Quase ninguém tá aí. E aí, se você gostou do vídeo, deixa o like. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.